Value Trades, Forex, CFDs and Commodities no mesmo patamar e somente fez aí um pequeno movimento. Nada de anormal. No caso, selecionei aqui o par Audio USD e vejamos que quando foi divulgada a taxa de juros, teve essa vela de alta, que é dos pontos, mas logo em seguida corrigiu. E no caso do GBPUSD, divulgado na sexta, teve essa vela de alta e logo em seguida depois corrigiu. Então, foi esses dois eventos importantes na semana passada. Tivemos também o discurso de Donald Trump na terça-feira, porém não foi um discurso que ele falou coisas que poderiam mexer no mercado e então não teve grandes movimentos a não ser relacionado a isso. Para esta semana, pessoal, estamos gravando um vídeo aqui na abertura do mercado e fomos surpreendidos por mais um flash de fecha no mercado. Não foi tão grande dessa vez, porém, para quem estava vendido teve um estrago. Foram mil pontos, mais ou menos. Lembrando que temos feriado bancário tanto no Japão e a Bolsa de Valores da China está fechada em virtude do Ano Novo Chinês. E algumas fontes estão dizendo que o Banco da Suíça estaria mandando 10 bilhões para fora do país. Porém, ainda tem que confirmar a veracidade dessa informação. E teve esse movimento aqui em todos os pares com o CHF, que subiu e depois recuou. Pode ver todos os pares com o CHF, teve este movimento. Então, é melhor ficar de fora, de operar essa semana os pares com o CHF, buscar aí informações por que aconteceu isso. A princípio, o que chegou até mim é que o Banco da Suíça estaria mandando 10 bilhões para fora. Não sei o porquê, mas nós vamos correr atrás e no próximo Conexão Valutrades trazemos aí a informação mais detalhada para vocês. E mesmo com o feriado na China, vamos ter aí as negociações da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, dessa vez, eles vão se reunir lá em Pequim para ver se consegue chegar a um acordo antes do dia 1º de março. As reuniões começam nessa semana e vamos ter, nesta segunda, a divulgação do PIB do Reino Unido. E como a gente já vem falando alguma semana do par LibraDollar, ele rompeu uma cunha e esta semana ele fez, na semana passada, no caso, ele fez uma correção desse rompimento. Vamos aguardar todas essas informações para ver se agora, depois de ele ter rompido e retraído, ele faz uma continuação ou, quem sabe, volta a testar novamente os níveis de suporte mais embaixo. Na terça-feira, vamos ter aí a decisão da taxa de juros da Nova Zelândia. Há um bom tempo, a taxa de juros deles permanece no mesmo patamar. É bem provável que agora continue neste patamar. Porém, temos que atentar a um fator de que o governo americano deve parar novamente essa semana. O show de tal. Por que os democratas do Congresso não chegaram a um acordo com o dano de Trump e deve parar e ir até sexta-feira o governo. Então, quem sabe, no par NZD-USD, com todos, a decisão da taxa de juros, por mais que fique no mesmo patamar e essa paralisação do governo americano, venha dar um movimento. Porque o NZD-USD não é aquele par que movimenta, dá uns boom direto. Mas tem semanas que ele fica ali lateral, pouco movimento. Então, quem sabe, essa semana ele possa ter um pouquinho mais de volatilidade além do normal. E minha dica para vocês nesta semana acompanhar é o SP500. Ele está em uma região de briga, do diário. Lembrando, vamos ter aí na sexta-feira, tanto também no decorrer da semana, 60 empresas, componentes desse índice, divulgando seus dados. As últimas empresas aí a divulgar, para acalmar aí, porque nos últimos dias, bastante empresas vem divulgando os resultados do último trimestre do ano passado. Então, mais de 60 empresas vão divulgar essa semana os seus resultados. Também vamos ter dados de inflação dos Estados Unidos no decorrer da semana e também índices de emprego aí dos Estados Unidos. E a China também vai divulgar na sexta-feira aí dados sobre o comércio. Então, deve dar uma boa movimentada aqui no SP500. Lembrando então que ele está aí nessa região de briga no diário. Ele está bem no centro dela. Então, é a hora dele definir se ele vai continuar sua subida ou vai dar uma retração aí, um pullback desse movimento que ele vem fazendo esse movimento de alta aí desde o ano passado. Então, com essas notícias, com a guerra comercial, as negociações da guerra comercial entre Estados Unidos e China, os dados que a China divulga e os Estados Unidos, essas empresas podem dar uma visão melhor do que pode acontecer aí no SP500. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal da Valutrades e compartilhe aí com o pessoal. Tamo junto e até o próximo Conexão Valutrades.